Olá amigos e telespectadores do programa Rolê Imobiliário, convido vocês hoje a fazer um passeio muito bacana, nesse dia chuvoso, nem tão bacana, aqui no Condomínio Aldeia dos Marabás, em frente ao Parque da Cidade, aqui na Serra. A gente vai bater um papo com o Eduardo Santana, que é um camarada que mora aqui na Serra, trabalha no mercado, vamos visitar uma casa e vamos falar muito sobre mercado imobiliário. Com vocês, programa Rolê Imobiliário, ok? Vamos nessa, galera? Eu vocês, galera! Bom, chegamos aqui para encontrar o Eduardo Santana, eu não trouxe cerveja, infelizmente que eu estou trabalhando hoje, mas eu gostaria de ter treito ou trazido, sei lá como é que fala isso. E aí, Leonardo? Obrigado, senhor. Leonardo, apresenta para a gente então esse imóvel, né? Essa casa. Isso, a gente está numa casa duplex, né? Dois andares aqui duplex. Estamos aqui na sala com dois ambientes, estar e jantar. Aqui também eu vou ter a relação na planta, originalmente aqui era mais um quarto. Era mais um quarto, exatamente. E aqui tem um lugar muito bacana, hein? Aqui a gente tem uma varanda também, é um espaço mais aconchegante para poder ficar tranquilo com a família. Do lado do jardim também, né? Um paisagismo aqui bem interessante. Cozinha, né? Exatamente, cozinha toda modulada, né? Cozinha toda montadinha. Cozinha muito boa, como três, ventilação cruzada para a sala. Aqui tem mais uma área externa, né? Essa é a área gourmet. Aqui é o canto do lazer mesmo, né? Fazer aquele churrasco privativo com a família e com os amigos. Dá acesso para a rua também. Dá acesso para a rua, né? Nas vagas de garagem. O cara fica tudo aberto, né? Fica tudo aberto. O condomínio é fora de sério, né? A gente fica cercado aqui com um sistema de vigilância também e a pessoa deixa a casa aberta e é muito tranquilo. Aqui eu acho que foi o primeiro condomínio desse que foi feito aqui na sala. De casa foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros. Entender, esse aqui está também na morada, a construtora da morada, né? Isso. Porque a gente também estava crescendo para o lado de morada de Lanageiras e também para o lado de Conina. Só que depois que a morada vem, realmente abriu o leque aqui, né? Trouxe um padrão. Um padrão mais elevado, tudo para casa como para apartamento. E essa localização aqui em frente ao parque da cidade? É excelente. Para quem gosta de estar indo no parque para poder fazer aquela caminhada, né? A gente não tem a praia muito perto, mas também não é muito longe, mas o parque fica do lado e a pessoa pode fazer a sua caminhada, seus exercícios. Você mora aqui no bairro, né? Eu moro aqui em Valparaíso desde 1991. E você frequenta o parque? Eu frequento o parque razoavelmente. Dei uma parada porque agora eu já tenho outros tipos de lazer e já não é mais uma meia área. Depois você vai lá mostrar o parque para a gente que eu não conheço. Mostramos o parque sim, com certeza. Então vamos conhecer a parte agora íntima da casa, né? Esse aqui é o suíte, quarto principal. O quarto é enorme, né? A banheira é enorme. Aqui, como vocês podem ver, é um imóvel pet-friendly. É um selo que a Aloka Max está lançando aí nos seus cadastros. Eles estão colocando um selo onde tem um cão e um gato estilizado para poder retratar para os compradores aqueles imóveis onde o seu pet é bem-vindo. Isso é uma novidade do Conecta Imóvel de São Paulo. A gente vai até fazer um programa falando o resumo do Conecta Imóvel em breve. Mas fica aí então a dica. Esse aqui é o imóvel pet-friendly. Vamos nos outros quartos aí. É um nome até bonito, pet-friendly. Muda tudo. Aqui é o quarto das crianças, né? Muitos armários, né? Muitos armários. Armários enormes. Ventilação cruzada, né? Ventilação cruzada. E você também vê que é mesmo ter na janela na frente, tem um estudo de filme, então você fica com aquela questão da privacidade tranquila para você. Terceiro quarto aqui. Então essa casa era uma casa de quatro quartos que ela foi transformada para três quartos, não é isso? Exatamente. Um detalhe importante é que a gente fica no final da rua do condomínio, então ela fica mais tranquila ainda. Uma questão de privacidade maior, segurança maior também. Não que as outras não tenham, mas para você estar no seu campo... É, fim de rua, né? Fim de rua. Isso aqui tem um nome. Isso aqui, inclusive, tem um nome. Vem do francês, que até o nome parece que é feio, mas chama Coupe de Sac. É, fim de rua. Coupe de Sac. É a base, né? Do pacote, vamos dizer assim. Então, Coupe de Sac é aqui essa... É. O interessante é que você não fica longe da área de lazer, mas também não fica tão perto, então você fica tendo o melhor de cada um. Eduardo, esse imóvel aqui está à venda. Isso. Qual o tamanho dele? 160 metros quadrados, né? Está à venda no nosso site da Locamax por 750 mil. E a proprietária também estuda a proposta de permuta com imóveis em Jardim Cambori na faixa de 300 mil. É um apartamento em Jardim Cambori de até 300 mil reais. Isso. Pode ser dado como entrada. Pode ser financiado o restante, inclusive, também, né? Exatamente, isso. Perfeito. E a taxa de condomínio aqui está em 500 reais, se eu não ligar, né? Vamos confirmar com ela, é? É 500 mesmo. É um pouquinho menos. 470, né? Muito bem, estamos aqui para bater um papo agora com o Dalto, que é o síndico aqui do Aldeia dos Marabás, que é o que toca o negócio. Dalto, você já mora aqui no condomínio há bastante tempo, né? Já, há 7 anos. 7 anos. Você foi o primeiro morador aqui? Não, não fui não. Esse condomínio, na realidade, ele tem 10 anos de existência. E foram em duas etapas, né? Ah, interessante. Exatamente. Como é que foi isso aí? Uma etapa, casa, o prédio faz parte? Não, o prédio não faz parte. É só mesmo o condomínio, o Aldeia dos Marabás, formado só de casas. A primeira etapa do lado direito e a segunda etapa do lado esquerdo. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só a base de construção dele que foi nessas duas etapas aí. Quando o condomínio foi construído, já tinha informação que teria o parque da cidade ou foi uma sorte, um presente? Foi uma sorte, um presente. Foi um presentão, né? Olha, um presentão. Um presentão. Você frequenta lá? Várias vezes. Família, né? Direto, né? Vamos dar uma passada lá, dar uma caminhada, bem legal. Eu te interrompi sem falar alguma coisa aí. Não, aqui é interessante desse condomínio aqui, a localização, né? A logística aqui é muito boa. É, é interessante. Me chama muita canção isso. Muito boa, muito boa. É um condomínio reduzido, né? Eu não vejo um condomínio desse com esse número de casas. São quantas casas? 93 casas. Ok. E posicionado estrategicamente como é o Marabaz aqui hoje, né? Porque ele tá aqui praticamente... Na praia. É, do lado do Manguinhos aqui, né? Manguinhos pra cá, 10 quilômetros, né? Isso. Banco, Laranjeiras. Vitória. Vitória. Cinco minutos aqui. Exatamente. Margeado também pela BR-1001 à Norte-Sul. E aí, ao mesmo tempo, não tá num local de grande fluxo, né? Não tá. Porque tá aqui no final do trecho. Não tá. E aí você tem vários acessos também, né? Tanto pra sair em Manguinhos, pra sair na BR, pra sair na própria Norte-Sul, que é margeado pelo Norte-Sul, entendeu? E faço acesso a diversos lugares, né? Esse condomínio foi um dos primeiros que foi feito aqui na região, né? De casa, sim. Os primeiros. Os dos primeiros, né? Eu acho que desse padrão mais alto, eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. O padrão mais alto foi o primeiro. Porque, olha, esse ficou pronto quando? Ficou pronto em 2005? Foi em 2000, eu não me recordo bem a data. Foi de 2005 pra 2006. É, foi o primeiro sim. Alguma coisa nesse sentido. Porque o Aldeia Iguatemi, que era lá na Norte-Sul, no Tobogã, ele começou a obra em 2006. Ali é o Igarapé, né? Igarapé. Ele mudou de novo. Iguatemi, Aldeia Pá, que chamava de novo. Exatamente, são dois ali condomínios. São dois, é. São dois condomínios. Ele sabe, salvo me engano, são duzentas e... É, outro propósito. É outro, é outra coisa, é outra propósito. Esse lance, quando eu vim aqui conhecer a casa, tá vendo? Essa casa que a gente tá aqui pra fazer um papo, me chamou a atenção. Porta aberta. Não, aqui... É, um negócio assim... Ó, chave na ignição, bicicleta na rua. Aqui é muito tranquilo. Visto também, bicicleta na rua. A nossa segurança aqui, graças a Deus, não deixa a desejar portaria. É como se fosse uma vila, né? Sim, é uma vila, exatamente. É que é muito bem... Como é que é o dia a dia doméstico aqui, vamos dizer? Como é que é a relação com a vizinhança? É muito bom. E morar num condomínio, como é que é? Você tem criança pequena? Tenho, tenho dois filhos. É, eu tenho um de sete e uma de sete meses. Fica um solto, hein? Um de sete anos e uns sete meses. Uma menina, solto. É criado tudo na rua. É tudo na rua. Com um coleguinha do outro, outro da outra rua. É tudo assim, solto. E os vizinhos costumam frequentar a casa um do outro ou todo mundo se encontra no clube? Não, frequentam. Um que frequenta a casa do outro. Tem um pessoal que gosta de vinho, outro pessoal que não bebe, mas que se confraterniza de outra forma, entendeu? São vários grupinhos aqui que se interagem entre si. E a garotada também deve ter a patota aí, né? A garotada. Tem um pessoal agora que entrou no circuito da queimada lá na quadra. Ah, que bacana. Aí junta pai, filho, tio, tia. E a garotada vão tudo lá pra quadra. Que interessante em morar em condomínio, que embora seja uma proposta moderna de moradia, mas o condomínio ele traz de volta valores. Traz. Você é mais novo que você tem quantos anos? Eu tenho 38. Você é menino aí, né? É, 38. Mas, na minha infância, era queimada, era policia ladrão. Esse condomínio nos traz a oportunidade de resgatar valores lá de trás, práticas de brinquedos mesmo, né? Lá de trás. E as pessoas aqui se interagem muito bem. Aqui é um condomínio extremamente familiar. Extremamente fácil. Crianças se interagem. Tem um perfil aqui de moradores, pessoal mais novo, mais velho. Eu diria que é mediano. É mediano. Ali é mediano. Tem as pessoas mais velhas, tem as pessoas mais novas e tem as pessoas de faixa etária mediana. Então, é muito misturado. Muita criança. É, muita criança. Muita criança. Aqui, eu diria, não é um condomínio de pessoas nem muito idosas nem muito novas. É uma linha mediana. E muita criança. Muita criança. Muita criança. Aqui é o lugar para quem tem criança. Quer criar filho e tal. E aqui no bairro também já tem uma infraestrutura de escolas muito boa. Tem até o Darwin já está aqui também. Tem. Tem o Darwin, que é logo ali perto de... Antes, um pouco de colina de Laranjeiras. Na região de Colina, na grande colina de Laranjeiras ali. Entendeu? Tem creches aqui próximo. E do outro lado da rua. E do outro lado da rua. E o comércio aqui de Laranjeiras é um comércio muito forte. E influencia muito a prática. As pessoas saem daqui e podem ir andando para Laranjeiras. Você trabalha em Vitória ou trabalha na Serra? Trabalho na Serra. Trabalho na Serra. O perfil do pessoal que mora aqui é mais quem trabalha na Serra? Ou também tem gente que mora em Vitória? Olha, tem pessoas aqui que trabalham em Vitória. Mais é na Serra. Mas tem alguns moradores aqui que trabalham em Vitória. Acho que para uma pessoa que trabalha em Vitória, mas que não tem horário fixo para não pegar o rush, não vejo problema algum. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque o fluxo vai bem. Você tem uns horários ali que dá para você passar e não é impedimento. O horário ruim é 8h às 9h da manhã, né? O horário ruim é de 7h até às 8h30, por aí. E de tarde? E de tarde, a volta para cá é muito tranquilo. É o contrário, de tarde é ruim para descer, né? É muito tranquilo que a volta para cá. Então, assim, quem é de Vitória morar aqui e trabalha em Vitória, não tem impedimento nem empecilho nenhum com relação ao trânsito. Vai muito bem. Vai tranquilamente. E agora eu vou falar um pouco sobre a administração de um condomínio. Como é que é administrar um condomínio de 90? Você é da área de resgate de auto-mobes, como é que chama? De guincho. De guincho, né? De guincho, é. Nós entendemos que a administradora não fazia mais parte do nosso negócio aqui. Ok. Como é que funciona, então? Eu nunca vi ser administradora. Nós agora, nós temos a nossa própria administradora e temos um escritório de contabilidade, um parceiro nosso. Você tem funcionário para poder cuidar de foros de pagamento? Temos um encarregado geral aqui. Ok. Entendeu? Que faz toda a parte de controle de pessoal. Ok. E trabalhando junto com a contabilidade, eles conseguem perfeitamente dar conta de todas as nossas necessidades e nossas demandas aqui dentro do condomínio. Isso baixa muito o custo, né? Baixa o custo, desburocratiza. Você tem tudo internamente muito rápido. Você tem um site, né? Bacana, ouvir. Um site, é. Um site. O morador entra ali, cadastra, faz-se a reserva de salão de festa. É isso. Ocorrência. É muito otimizado o nosso site. Muito prático. Quais são os maiores problemas que se encontram no dia a dia de um condomínio? Olha, problema, problema, problema. Aqui, na nossa realidade, trazendo a nossa realidade, não temos problemas assim. Não tem problema. Não tem problema de um cano que estoura, de um... Uma cerca, alguma coisa. Aqui, nós precisamos muito para fazer manutenção preventiva, exatamente para não acontecer corretivo. Até que a construção foi muito bem feita também. É padrão, né? Bem feita. E a gente está bem ali. A gente tem nossos funcionários que saem fazendo misturinho. O que precisa fazer, o que precisa de mexer. Já chega junto antes de acontecer. Se antecipa o problema. Então, assim, cada um tem sua forma de administrar. O regimento interno. Porque um grande desafio para morar em comunidade é o regimento interno. É o regimento interno. É. Então, assim, algumas pessoas ainda, assim, tentam bater de frente com o regimento interno. O regimento interno, é. Nós temos o regimento interno e temos a nossa convenção. A convenção é a nossa constituição, né? Do mundo lá fora. Então, ela é que determina... Estabelece as regras. Estabelece as regras. O regimento estabelece o convívio, né? Exatamente. Então, tem alguns ainda que insistem, mas, assim, a minoria... Qualquer prédio, eu falo, qualquer prédio. Qualquer condomínio. Qualquer condomínio acontece isso, né? Acontece. Mas isso é... Natural. É fato. Quando você traz para uma realidade, explica da forma que tem que ser, que isso não pode ser, porque tem outras pessoas que estão... Traz para o nível de entendimento, né? Traz para o nível de entendimento. Tudo fica resolvido. O nível cultural aqui é muito bom, né? As pessoas aqui entendem, por mais que um ou outro, mas é bem a minoria, não tem caso pontual. Doutor, e qual seria a maior vantagem para morar em condomínio fechado, no seu ponto de vista? De casas, né? Condomínio de casas, né? Eu vou falar por mim. Vou falar por mim. A segurança, em primeiro lugar. A segurança, a sensação de liberdade. A sensação, não, né? A liberdade é uma coisa impressionante. É você poder viver com a casa aberta, seguro. Sem botar com as travesseiras. Será que minha casa hoje vai ser, né? Uma casa sem ser num condomínio fechado, entendeu? Esse lance surgiu, essa discussão em Belo Horizonte, foi um estado pioneiro, Minas Gerais foi um estado pioneiro com relação à jurisprudência sobre as coberturas, cara. O cara mora na cobertura e paga no dobro de condomínio. Não justifica. E aí o pessoal fala, peraí, pagando o dobro de condomínio na cobertura, mas o cara não usa mais elevador, não usa mais portaria e tal. Esse lance é muito legal. A questão da economia começou lá, realmente. Teve uma polêmica lá para o estado de Minas Gerais. Muito legal isso. Aí foi jurisprudência, mas boa. Aí o bom senso prevalece, né? Prevalece. Que eu acho que... E é assim, para viver em comunidade, tem que ter o bom senso, realmente tem que prevalecer. Claro. Por isso que existem as assembleias, né? Como é que é? Vai muita gente? Não. Vai pouca gente, né? Não, vai pouca gente. Vai pouca gente na assembleia, entendeu? Mas é assembleia. Sempre assim, né? É o momento de tirar dúvida, é o momento de debater. Opiniões se divergem muito. É só que, assim, nós somos assembleia soberana e democrática, né? Então a maioria... Antes de morar aqui no condomínio de casa, você morava em apartamento? Morava em apartamento. Qual foi o baque que você sentiu na hora que você morou? Muito enorme. Na realidade, eu morava em apartamento. Aí quando minha esposa ficou grávida, eu já olhava isso aqui com bons olhos. Aí foi um fator motivador para vir para cá, né? E deu certo. Bacana. É aqui, meu filho vai na casa de todo mundo, entra na casa de todo mundo, vive a liberdade, né? Esse negócio tem o contrário do que aconteceu. É trágico, mas é engraçado. O cara morava no Parque Moscoso numa casa. Aí ele mudou para um apartamento no décimo quinto, o gato dele veio correndo para o loja. Ela estava acostumada. Até o quintal levar, coitado do gato. É trágico, mas é engraçado. O apartamento, assim, você mora em um apartamento, dificilmente você conhece o vizinho do lado. É, não conhece, é verdade. Você entra lá no corredor, acende a luz, entra para a casa e acabou. E muitas vezes também, uma situação que acontece nos prédios mais antigos, é que quando chegam os novos moradores do prédio, aqueles antigos moradores, você tem donos do prédio. É, tem muito disso, né? Ele tem uma sensação de ser, isso é complicado, né? É muito complicado você desidentificar isso. É, quando você pega um condomínio como esse aqui com a vibração, só de caminhar aqui na luz, você sente esse astral, essa atmosfera. É, muito legal. Você vê que a banda toca em outra nota aqui. Aqui você vem aqui de tarde, aqui, duas, três horas da tarde, é um deserto. Pois é, quando eu vim aqui, quando eu vim conhecer a casa... É, parece que não mora ninguém. É, e rapaz, eu falei assim, que gostoso, né? É, muito tranquilo. Tem vontade de fazer, sabe o quê? Fazer uma panela de pipoca e assistir a sessão da tarde. Ah, bem. Nessa varanda aqui, ó. Colocar a televisão aqui, sessão da tarde, com a Coca-Cola geladinha, cheio de gelo. É, é bacana. E depois com o sorvete no pote. É, é isso aí. É, sentar na rua de preferência e botar a televisão lá, e fica tranquilo. Aqui, assim, de tarde, as crianças estão no colégio. Um pouco de manhã, um pouco de estúdio de tarde. E aí, o namorado e os pais estão trabalhando. Eles ficam só secretários em casa, os nossos funcionários trabalhando e o pessoal de segurança. Entendeu? E tudo aberto. E tudo aberto. E tudo aberto. Mas, assim, isso assim, a gente toma muito cuidado com essa área de segurança. Como é que é? Sistema de câmera pelo condomínio? Como é que é a segurança? Câmera, monitoramento. Boa colocação. É, câmera, monitoramento. É, uns fios mais grossos que passam aqui pela norte-sul e ao redor do condomínio todo. A central fica tudo lá no condomínio. Já começa pela entrada que você tem um aquário, né? O cara chega, ele não entra direto. Ele entra, fecha. Ali você tem uma gaiola ali, né? Você entra e para exatamente para o porteiro olhar para a cara do morador para ver se está tudo bem. Aquela gaiola ali é exatamente para isso. Para ver se, de repente, o morador não está entrando rendido aqui dentro. Entendeu? Então, eu fiz questão de frisar muito isso. O porteiro tem que olhar para a cara do morador para ver se está tudo bem. Tudo bem. Se ele não está... Entendeu? Se está mais... Porque, assim, como entra e sai todo dia, o porteiro acaba se identificando com a aparência de cada um, com o jeito de... Claro, fisionomia, né? É, fisionomia. E notou alguma coisa que não está legal, já toma as providências que avisam do nosso código de segurança aqui dentro. Aí tem que botar a coisa para funcionar. Quando eu estava vendo o programa no History Channel, né? Sobre essa questão dos sinais, né? O cara que estava sendo torturado e foi ser entrevistado. E ele passou para as câmeras o que estava acontecendo através do código morse com os olhos. Ele passou uma mensagem para o mundo que ele estava sendo torturado através do código morse com os olhos. Legal, né? Que loucura, né? Com certeza. Vamos conhecer a área de lazer, Adalto? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Por favor. Vamos na frente. Ele já foi aprovado em uma gestão anterior, né? E, na realidade, eu só executei. Uma forma diferente de administrar é que eu acho que dá certo. Você elimina muitos problemas, né? Em curto tempo. Hoje a gente trabalha muito com a restrição ao tempo. E, às vezes, a administração faz uma volta até chegar naquilo que você quer. Então, colocamos um funcionário aqui. Está dando muito certo. Contratamos um escritório de contabilidade e, assim, você tem um serviço mais próximo de você. Onde o morador é atendido na hora, desce lá embaixo, vai no escritório, já verifica o que tem que verificar junto com... Às vezes, dá dúvida muito na mão, né? O negócio é pegar uma pessoa que esteja disposta a dedicar aí com força, né? Exatamente. E essa pessoa a gente conseguiu. Essa pessoa sou eu, né? É, mas dá resultado, tá? Dá resultado. E, além de você ter uma economia, você tem um resultado mais positivo, entendeu? Prático. Você tem um atendimento melhor aos moradores. Mas tem um clube aqui, né, cara? Não, aqui é muito legal. São quantos funcionários aqui no condomínio? São três funcionários. Três funcionários? Três funcionários. Condomínio todo? Condomínio todo. Mas fora o pessoal de operacional, né? Não, mas dá conta. Dá conta de limpeza, de marrer rua, de tudo aqui? Isso, dá conta. Três pessoas, cara? Tem um soprador aí. Isso é rapidinho. Isso é rapidinho. É muito mecanizável isso aqui, né? Então, isso aqui limpa rapidinho. Muito bonito. É muito arborizado, né? E com relação às casas, assim, existe uma... Na hora de pintar essas casas aqui, a manutenção, como é que vai ser feito isso? Olha só, já foram todas pintadas. É num bloco só? Contrata pra pintar tudo. Contrata pra pintar tudo e a gente faz um pacotão. Uma cota extra. E aí faz uma cota extra e rapeia. Entendeu? Pra pintura externa. Porque se um pinta, outro pinta, outro pinta, fica toda a pintura meio... É complicado, né? Mas aí fazendo assim já fica um negócio mais bem feito. Fazer que o cara não pinta com o meu pinto, né? Aí fica complicado, né? Olha esse aí pra gente ver aqui. Lá é o nosso salão de jogos. Vamos passar por onde? Você acha melhor? Vamos passar de lá pra cá. Tá. Aqui a gente já vem lá e sobe aqui. Sobe por aqui. Como é que funciona o salão de festa? Vocês cobram a taxa? É, aqui é cobrado uma taxa, né? Pra uso do salão de festa. Aham. Bacana, hein, cara? O morador faz a reserva pelo site mesmo. Ele vai lá e entra no site. É, já tem um calendário, tudo certinho, né? Já faz a reserva pelo site mesmo. Aqui um forno de pizza, né? Forno de pizza. E a lenha? E a lenha, é lá embaixo. Barato, hein, cara? Só... Churrasqueira, bafo, né? É. Freezer. Tem os banquinhos que vocês têm aqui, né? Hã? Tem os banquinhos, né? Tem, tem os banquinhos de madeira aí. Quanto que paga a taxa pra usar aqui? Cem reais. Cem reais? Cem reais. É pra limpar, né? É, mas é pra manutenção mesmo, né? É pra manutenção, limpeza. Aqui é... Salão de festa? É o salão climatizado, né? Dois de trinta mil aí. Bacana. Entendeu? Fazer uma boa festa aí. Isso aqui é só pra enfeitar, essa piscina aqui, né? Tem piscina pra criançada? As crianças utilizam muito isso aí. Aqui é pra adulto e pra criança, né? Aqui. Nós já estamos com um projeto aprovado pra reforma desse espaço aqui. Rapaz, esse negócio aqui é uma característica do Sebastião, da Morar. Toda obra que ele faz, ele faz a piscina assim, ó. Dessa forma? Dessa forma pra criança não cair. Toda obra, embora não seja arquitetonicamente o mais bonito, é uma característica dele e eu aprovo, isso aqui é uma questão de segurança que ele tem. Isso é verdade mesmo. É uma marca registrada. Qualquer obra que você for ver isso aqui, é Morar. É Morar. Vai só cobrar do seu Sebastião aí uma comissão aí pra ficar fazendo propaganda dele aí. Aqui é a academia, né? Academia, que é o FIFS, que escorrega mesmo, hein? Cuidado aí, pessoal. Tá fechado, essa é a nossa estrutura de academia. Bem utilizada, dá pra ver que a turma usa mesmo, né? Bem utilizada. E ali é a sauna, né? Aqui é a porta da sauna aí. Nós temos uma sauna bem ampla aí, por sinal. Fechado também. Tudo muito limpo, tudo muito... É um clube, né, cara? É. É a estrutura de clube, né? É a estrutura de clube, realmente. Eu frequento o clube e a gente vê que... Agora, por mais que as pessoas usam pouco essa área aqui de piscina... É, meu? Usa pouco. Pé da praia, né? Mas é impressionante. Você vem no domingo aqui, dificilmente se achar aí umas 10 famílias aí. O que que usa mais aqui? Usa mais o salão de jogos, o vinho e o salão de festa. Legal. E a quadra pra provar pra quem joga bola? A quadra é pra queimada. Agora a moda é queimada. É a queimada, né? Tem a quadra e o campo de futebol também. É, exatamente. Então, terça-feira é muito utilizado, assim... Só não é assim todos os dias, né? Tem uma utilização bem... Pena que tá chovendo desse jeito hoje aí, né, cara? Pena pra gente, bom pras plantas, né? Bom pras plantas. É, é bom que eu não preciso molhar, né? É. Isso aqui, Dalton, aqui do lado, o que que é isso aqui? Isso é uma reserva que pertence ao condomínio. Tem essa tela de proteção. Lá embaixo tem outra tela de proteção. Isso é do condomínio, que pertence ao condomínio. Um barulhinho gostoso, né? Dá chovendo. É. Rapaz, um pedacinho do paraíso isso aqui, hein? É. Você vê que é calmo, né? Tranquilo. Aqui dá muito pássaro, né? É? Muito pássaro. Muito pássaro. É quando o sol de manhã cedo, então, é cantoria de pássaro. Esse aqui é abacateiro, né? É abacateiro. Que bacana, cara. Que bacana. E a nossa quadra, né? Abropólia esportiva. Bom, queria agradecer aqui o Dalton pelo esse bate-papo agradável aí que você nos explicou todo o modo dos operários do condomínio. Eu acho que isso vai restar quase nenhuma dúvida para o corretor que vier mostrar o empreendimento. Basta colocar o vídeo para ele assistir aí, né? E para o futuro morador também, né? Claro, com certeza. Dalton, obrigado, viu? Obrigado, dá disposição sempre. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Galera, vocês que nos acompanham aí, obrigado pelo feedback, obrigado pelo carinho, um beijo, um queijo. E lembrando, querendo comprar aqui na Aldeia Marabá, basta entrar em contato aí com a Alôca Max, através do nosso corretor Eduardo, pelo telefone 3314-0814. O Eduardo atende aqui na Serra preferencialmente, ok, pessoal? Valeu. Obrigado pela audiência. Tchau.